A Qualest Piscinas, um tibum na economia. E olha, a Qualest tá fazendo 40 anos, quem ganha é você. Tem uma promoção que tá dando o que falar, mas olha, é a última semana. A loja inteira com 15% de desconto você pagando à vista. Agora, se quiser parcelar, também tem desconto 5% e você parcela em até 12 vezes sem juros. E aqui tem tudo, desde a construção até o acabamento, inclusive abastecimento também. Tudo que você precisar pra sua piscina, seja pra limpeza, manutenção, tem aqui também. E olha, tem revestimentos, área interna e externa, equipamentos, aquecimento, iluminação, acessórios e muito mais. Você pode comprar de onde você estiver. Tem atendimento especializado e remoto? É só você adicionar no WhatsApp, 11-269-18544. Gente, essa é a última semana dessa super promoção e se você estiver aqui por São Paulo, eu te faço convite. O showroom novo tá lindo, tem estacionamento e vale a pena você conhecer. Vim tomar um cafezinho aqui com eles na Avenida Salim Faramaluf, no número 4546. Tem loja também no Litoral Norte, lá em Boiçucanga. Aqualeste Piscinas, um tibom na economia, 40 anos oferecendo o melhor pra você.